Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, o canal 10 Centrado. E hoje falamos um pouco sobre competição em carabina de produção pequeno calibre. Ora então, como muitos de vocês se calhar pensaram, agora que eu tenho a licença federativa C e posso fazer conteúdo das disciplinas referentes a essa licença federativa, tais como IPSC e pistola SPOR 9mm. Se calhar pensavam que eu não ia falar mais destes calibros e destas provas e desta disciplina pela qual me apaixonei. Pois bem, não poderiam estar mais enganados. Mas também, como leram o título, tiveram logo a ideia de que assim seria o caso. Muito bem, hoje vamos ter aqui um vídeo um pouco detalhado de aquilo que é necessário e aquilo que é competir em carabina de produção pequeno calibre. A carabina de produção pequeno calibre é uma disciplina de tiro de precisão que se faz com carabina de produção anular em calibre .22LR e essa disciplina é tutelada pela licença, pela, perdão, pela Federação Portuguesa de Tiro e para participar é necessário, pelo menos, a licença federativa AID. Como tal, e sem mais delongas, vamos então para os tópicos. Neste vídeo não vou falar aqui detalhadamente de questões regulamentares, portanto, com o regulamento em detalhe. Para isso existe o site da Federação, existe um botão onde diz regulamentos e podem ler detalhadamente o regulamento da disciplina. Devem fazê-lo. Se vão participar nesta disciplina, devem dar uma vista de olhos no regulamento. É muito importante. Todavia, vou trazer para aqui alguns aspectos que eu considerei mais importantes e que, na minha experiência, enquanto atirador, achei relevantes para vos trazer aqui neste vídeo. Carabinas que é possível usar. Ora, temos já aqui então uma lindíssima carabina .22. Depois, vamos fazer os procedimentos de segurança com uma epanágio do nosso canal. Puxando a colatra atrás, verificando que a câmara se encontra vazia, se necessário, inclusivamente, tactilmente. E o carregador também se encontra vazio. Ora, esta disciplina é uma disciplina que visa ser económica e ser algo que... Portanto, ser uma disciplina que não é precisa investir muito dinheiro, em que o dinheiro não vai ditar grande parte do resultado. O quanto se investe na disciplina e o quanto se pode despender vai sempre ter alguma influência no resultado. Isso é impossível de transpor. Seja que desporto for, mas na carabina de produção de pequeno calibre, assim é que é, tenta-se mitigar essa questão, limitando vários tipos de equipamento. Nomeadamente, fatos de tiro e outras coisas mais. Desde logo, também, as carabinas, aquilo que pode ser utilizado. As cronhas têm que ser cronhas tradicionais, não reguláveis nem ajustáveis. E as miras têm que ser de mira aberta. Com alça e ponto de mira e mira aberta ajustável. Por exemplo, existem muitas carabinas de entrada de gama que as miras são um dióptero, um pip-site, uma alça de mira que não é aberta, é toda fechada ou redonda. Esse tipo de miras não são permitidos. As miras não podem ter material fluorescente ou luminescente. Têm que ser pretas ou brancas. Como tal, se por acaso há alguma carabina que tem miras fluorescentes, por exemplo, podem pintá-las de preto ou de branco, com uma tinta qualquer que não deixe passar a fluorescência ou luminescência do material que está por baixo. E podem também utilizar essas miras. A parte disso, é possível utilizar, atenção, carabinas monotiro, em que se tem que abrir a arma para colocar uma munição, fechar e disparar. Carabinas de repetição, por colatra, por lever action ou por pump, também existem. Carabinas semiautomáticas. Aliás, neste vídeo, vão poder ver imagens de uma prova que eu fiz com esta carabina semiautomática, menos a mira telescópica. Não ignorem a mira telescópica nesta arma, que não conta com a carabina de porção pequeno calibre. Só que eu estou, ao mesmo tempo que estou a fazer este vídeo, estou também a preparar o review desta arma, para trazer para o canal. Esta mira foi zerada agora há pouco tempo e eu não vou querer desmontá-la só para mostrar no vídeo sem mira, porque depois vou ter que zerá-la novamente. Não obstante, aqui fica outro exemplo de arma que se pode utilizar na carabina de porção pequeno calibre, que é semiautomática. As armas semiautomáticas são permitidas na carabina de porção pequeno calibre. Está no regulamento. Mas têm, obrigatoriamente, que cumprir os requisitos de cronha, de miras e demais pontos referidos no regulamento. Desde que esses pontos sejam respeitados, não há problema nenhum em utilizar uma carabina semiautomática. Geralmente, no mercado dos usados, às vezes até aparecem carabinas semiautomáticas, em .22, com preços bastante apossíveis. Como tal, não deixem de lado a oportunidade de poder ter uma carabina .22 mais em conta para participar nesta disciplina, que a mim, que não era fã do tiro de precisão, me deu um gozo do caraças. No que diz respeito ao carregador, eu creio que não há nenhuma limitação a não ser as legais, que poderem eventualmente influenciar, mas aquilo que nós fazemos são séries de 10 tiros e eu julgo que só se podem fazer séries de 5 seguidas. Não utilizem aquilo que eu estou a dizer como conhecimento do regulamento oficialmente, propriamente dito. Por exemplo, para fazer tiro na carreira de tiro do Jamor, com um pistola de 9mm, o máximo são 5 tiros por carregador. Na carabina de .22, não sei ao certo precisar, mas, todavia, uma coisa que eu vos queria dizer aqui, que foi experiência minha. No tiro em pé, em posição mates, é preferível ter um carregador raso, com pouca capacidade, para poder segurar a arma. Com a mão por baixo, em posição mates, como melhor vos convier, como qual for a técnica que vos agradar mais, desculpem lá o meu portinhol. E, para poder ter um melhor balanço na carabina, eu aconselho-vos a ter um carregador raso. Já o contrário, por exemplo, na posição de deitado, como vocês vão poder ver pelas imagens de tiro, eu agarro no carregador. O carregador ajuda-me a fazer força para trás, contra o meu ombro, na posição de deitado. Deu-me muito jeito, gostar a fazer tiro com os cotevelos apoiados e com a arma a fazer força para trás, no meu ombro. Inclusive, consegui fazer as pontuações mínimas para subir de categoria, da licença D para a licença C. Portanto, eu fiz à volta de 260 e qualquer coisa pontos. Mais de 260. Não tive nenhum tiro fora da zona do preto do alvo. De facto, a prova correu muito bem e é essa prova que eu vos vou mostrar neste vídeo. Portanto, no que diz respeito aos carregadores, miras, características gerais das armas, o seu funcionamento, é isto com que se devem preocupar. Não é preciso nada de especial, nada de vindo da NASA para competir em carabina de produção de pequeno calibre. É barato e muito divertido. Verificação de equipamento Ora, isto é muito importante e deve ser feito antes de saírem de casa, quando preparam o material, para ir para a prova. Levar o equipamento e ter o equipamento correto é fundamental para manter a calma e para não entrar em prova com um certo nervoso miudinho. Como tal, vou aqui passar pela curta lista de equipamento obrigatório e necessário para fazer uma prova de carabina de produção de pequeno calibre com, portanto, com tudo aquilo que é necessário para ter o melhor resultado possível. Em primeiro lugar, ter uma carabina que cumpra o regulamento e, pelo menos, um carregador. Às vezes, os carregadores andam noutro sítio, não esquecer de levar o carregador. E, no caso, até desta arma, não esquecer de levar a colatra. Há muitas pessoas que transportam a arma sem colatra para não utilizar cadeado de gatilho, que é perfeitamente legal. E, como tal, não se esqueçam de levar a arma completa com carregador. Depois, uma coisa relativamente recente, mas que é muito importante. Bandeira de tiro. Bandeira de tiro, neste caso aqui, concretamente, eu uso a bandeira de tiro que não é mais do que um fio de motorroçadora. Podem ir a uma loja do bricolage, comprar um rolo de fio, não precisa de ter esta grossura, que é bastante barato, com 3 ou com 5 metros, ou por aí afora, e cortam segmentos de fio para as vossas armas todas. E, em que é que consiste a bandeira? Consiste num fio fluorescente que entra pela câmara. Neste caso, que sai pelo cano. E que permite, a qualquer momento, que o juiz-árbitro confirme, de longe, que esta arma se encontra limpa e segura. Porque temos um testemunho a sair do lado da câmara, e um testemunho a sair do lado do cano. Assim, garantimos a segurança na carreira de tiro. Eu considero que, em eventos de grupo, é algo muito importante para manter a segurança. É um hábito que devem criar. E a arma é sempre transportada do saco para o posto de tiro, com a bandeira colocada. Devem dar ênfase sempre, sempre à segurança. E este passo é muito importante para garantir que a arma se encontra limpa e segura, e que todos na carreira de tiro conseguem ver que a arma está limpa e segura. Depois, quando vão fazer a vossa sessão de tiro, podem retirá-la. Colocá-la de lado e poder, portanto, fazer a vossa sessão de tiro. Depois, à parte da arma, é preciso munições. Munições .22LR, e estas devem ser de velocidade standard, com ponta de chumbo, não encamisada, de qualquer outro material. E devem ser pontas, portanto, estilo FMJ, ou Round Nose, como dizem os bifes, não é? Os ingleses e os americanos, por aí afora. Não devem ser de ponta boca. Cuidado com isso, para não terem problemas. Portanto, munição ponta de chumbo e velocidade standard. Geralmente, estas até são as mais baratas, mas nos ajudam, não é? A nível de EPIs, portanto, de equipamentos de proteção individual, é necessária proteção auditiva. Estas armas produzem muito pouco ruído e, às vezes, dependendo da nossa posição de tiro, os obliteradores que nós utilizamos, que fazem aquelas conchas à volta dos ouvidos, podem interferir com o tiro de carabina. Dependendo se a pessoa tem a cara mais ou menos deitada, portanto, as conchas dos obliteradores podem bater na cronha. Isso pode gerar algum impedimento ou algum constrangimento. Pelo que uns simples tampões de silicone, com um fio, resolvem perfeitamente o problema. Ou de esponja. Nesta disciplina de tiro de precisão, não é obrigatório a proteção visual. Finalmente, e porque eu toquei nesse assunto, um monóculosinho com um tripé, para poderem confirmar os impactos no alvo. Esta peça é muito importante, sobretudo nos tiros de ensaio, mas também durante a prova, para ir confirmando os vossos impactos no alvo. É um monóculo. Este é um silba, tem 36 aumentos. Para tiros até 100 metros serve perfeitamente. Sendo que quanto maior a distância, mais dificuldade se tem. Mas, para mim, serviu-me perfeitamente para estes 4 anos de competição. Ainda não senti que precisasse de algo mais, apesar de haver peças melhores, com melhores aumentos, com maiores lentes, para haver impactos mais longe. Uma peça básica deste género, na disciplina de carabina de produção pequeno calibre, vai-vos dar uma grande ajuda, vai ser uma grande mais-valia, e é, portanto, a última peça de equipamento que devem ter. Recapitulando, devem ter carabina, bandeira, a carabina deve estar completa, com pelo menos um carregador, munições regulamentares, proteção auditiva, e um monóculo, para visualizar os impactos. Se tiverem amigos, tentem atirar uns a seguir aos outros, para poderem partilhar os monóculos, para poderem partilhar equipamento. Isso é possível, dá para fazer, dá para se inscreverem no portal da federação, e, portanto, inscreverem-se uns a seguir aos outros, para dar para emprestar o material. Façam isso, vão ver que vão se divertir imenso nesta disciplina. O decorrer da prova Ora, ao chegar ao local, antecipadamente, antes da vossa entrada, o juiz-árbitro faz uma chamada à porta da carreira de tiro. Entram os atletas que foram chamados. Dependendo da situação pandémica, assim pode haver, mais ou menos, acesso à carreira de tiro, e haver acesso de espectadores ou não. Não obstante, os atiradores, à hora marcada, ou antes da hora marcada, serão chamados, e será-lhes indicado qual a sua linha de tiro. Ao chegar à linha de tiro, podem colocar o material no vosso posto de tiro, como, aliás, vão poder ver, pelo decorrer desta prova, que estão aqui a ver por cima. A prova que vão ver, foi o troféu Cassi Câmara, do clube português Tiro Prático e Precisão. o meu clube para tiro de precisão. Devem colocar o material na vossa linha de tiro, o material, apenas o material que precisam para a realização da prova, e a carabina deve estar no local, devidamente embandeirada, sem estar pronta para tiro. Será dado um briefing, mais ou menos, minucioso da prova, a anunciar a prova, e será dado tempo de preparação. No tempo de preparação, podem apunhar a arma, apontar ao alvo, podem se preparar, mais ou menos, como quiserem, mas não podem fazer tiro, nem municiar a arma. De seguida, vou descrever um pouco como é que a prova é realizada, e quais os meios que temos à nossa disposição, mas tenham em conta que, esta prova se realizou, no Estádio Nacional do Jamor, e que, noutras carreiras de tiro, pode haver outras condicionantes, a outros mecanismos, que não os que estão disponíveis, nesta carreira de tiro, tenham isso em conta, mas pronto, aqui na carreira de tiro do Jamor, é nos facultado, um comando, em cada posto, que controla, o decorrer dos alvos, de prova. Está lá ao fundo, um alvo, de prova cortado, que não é para atirar, é apenas uma divisória, e podemos carregar no botão, para passar o alvo à frente, e o primeiro alvo, que nos aparece, é o alvo de ensaio, nesse alvo de ensaio, podemos dar tiros ilimitados, sendo que, quando passarmos para os alvos de prova, não podemos voltar atrás, para voltar a dar tiros de ensaio. Uma vez que estava com confiança, aqui na minha carabina semiautomática, na minha enxuta 525, fiz apenas 3 tiros de ensaio, para ver se estava tudo bem, se o aparelho de pontaria, estava a funcionar, se a arma estava a funcionar, se estava tudo ok. E passei logo, aos alvos de prova. A disciplina de carabina, de produção pequeno calibre, neste caso em concreto, disputa-se em 30 disparos pontuáveis, e são 3 alvos de prova, 3 alvos pontuáveis, portanto, 10 disparos apenas, em cada alvo. Eu passo para o primeiro alvo de prova, e ao ter o alvo alinhado, só coloco 5 munições, no carregador, para fazer séries de 5 tiros. Para poder ter algum compasso, de espera, entre séries de tiro, eu não aconselho a colocar mais que 5, até mesmo para controlar, os disparos que são efetuados. Outro conselho que eu dou, e que acontece recorrentemente, é o de, contar as munições de prova. Às vezes acontece, que não sabemos quantos tiros, é que já demos no alvo. E pode acontecer que, por má visibilidade, ou por sobreposição de tiros, não conseguimos contar, o número exato, de disparos, que foi efetuado no alvo. Como tal, se tiverem uma caixa, de plástico destas, ou outra, que permita, colocar as munições, assim arrumadas, desta forma, devem separar, 30 munições, separadas do resto. E essas são, as vossas munições de prova. E vão contando, a partir, desta forma geométrica. Assim, sabem sempre, quantos tiros é que já deram. E isso é importante, porque, se houver tiros a mais, há penalizações. Se houver tiros a menos, há pontos que não são contados. A prova, tem um decorrer, de 45 minutos. Pelo que, a qualquer momento, se podem levantar, e sentar-se, para descansar um pouco. Devem fazer a gestão da prova, da melhor maneira possível, e da maneira, que se sentirem mais confortáveis. Todavia, para efeitos de brevidade do vídeo, eu fiz a prova aqui, toda a seguida, sem parar, e sem descansar. E também, os resultados, estavam a aparecer, dentro daquilo que eu esperava, e então, optei por, continuar a prova, com fluidez, até ao fim. No final, e após ter terminado, todos os disparos, tento chamar o juiz árbitro. O juiz árbitro, vem até mim, e confirma-se, que eu acho, que terminei a prova. Eu indico que sim, que terminei a prova. E, daqui, das duas uma, ou me é dada a ordem, para poder guardar, a carabina, na funda, com a bandeira colocada, devidamente desminiciada, e descarregada, ou é o próprio juiz árbitro, que pega na arma, e a coloca na funda. Tenham em atenção, esta questão. E pronto, já terminei os meus disparos, posso arrumar o material, e ir para casa. Notas finais. Em jeito de notas finais, quero aqui deixar mais uma ou duas coisas, que, ao longo destes quatro anos, a competir nesta disciplina, eu aprendi. Primeiro, falar do alvo de prova. O alvo de prova é este, que aqui está, podem ver. É um alvo até bastante generoso. E porquê é que eu estou aqui a mostrar o alvo? Foi-me assinado, que a mim, pessoalmente, que não se atira a este alvo, em... num alinhamento de miras, de ponto de mira, ponto de impacto. Ou seja, eu ter a alça e o ponto de mira, alinhadas ao centro do alvo. Aquilo que me foi assinado, inclusivamente por um mestre atirador, há várias escolas, nenhuma está errada, cada uma tira como preferir. Só estou a falar disto, porque pode haver alguém, que não se adapta a uma técnica, e não conheça a outra. Aquilo que me foi assinado, é que se ajusta a mira a 50 metros, para colocar o ponto de mira, e a alça de mira, aqui na base do preto do alvo. E colocando aqui, a alça e o ponto de mira, não sei se vocês conseguem ver, vou sair do enquadramento, colocando a alça e o ponto de mira aqui, os impactos saírem aqui nesta região. E como tal, esta dica é importante. Outra dica que eu estou farto de dizer, é, se fizerem uma prova destas, mesmo que não seja a vossa intenção, subir ou competir, se fizerem uma prova destas, normalmente anda pelos 15 euros. Se forem fazer uma prova de manutenção, porque são obrigados a fazer uma prova por ano, anda se calhar aí nos 30, 40. Vocês saberão, o que é que fica mais barato. As provas de clube, são muito boas, fazem muita falta, mas pode haver, quem esteja a participar nelas, porque não conhece, que no calendário federativo, fora das provas de clube, que há coisas mais em conta, e que depois acabam por despertar até um interesse maior no tiro, na minha opinião. Última dica, quando forem realizar uma prova de carabina de produção pequeno calibre, não levem calçado acima do tornozelo. Botas de caminhada, botas de montanha, por aí a fora, não podem usar calçado acima do tornozelo, só calçado raso, e também não podem tirar descalços, portanto, se por acaso forem competir de botas, pode acontecer que não vos deixem competir, porque isso está no regulamento, a par com aquilo que eu falei das miras, e da questão aflorescente ou luminescente, no material que compõem as miras. Posto isto, resta-me fazer aquilo que faço sempre, em todos os vídeos, que é pedir a vossa colaboração, para juntos chegarmos mais longe. Não se esqueçam de escrapachar aí o vosso like, deixarem nos comentários se gostaram deste vídeo, e se vos interessa. Na votação que eu fiz o ano passado, não foi o formato mais votado, no entanto, eu acho que estes vídeos depois acabam por ter alguma atração, e ajudar muita gente, que foi para isso que eu me tornei youtuber, nesta matéria. E já sabem, subscrevam, não se esqueçam de subscrever o canal, porque enquanto vocês estiverem cá, eu estarei cá, para vocês. Já sabem, olho na mira, e sorriso na cara. O meu nome é João Santos, este é o canal Deixe Entrado, até ao próximo vídeo. Um abraço.